Que a gente custa crer que isso está acontecendo, mas é isso mesmo que está acontecendo. Nós estamos na mão de gangsters, de vigaristas, de bandidos. Não é para confiar numa única palavra do Sr. Lula, numa única palavra do Sr. Zé Dirceu, numa única palavra do Sr. Celso Amorim, numa única palavra do Sr. Barco Aurélio Garcia. Por exemplo, Sr. Celso Amorim, nesta sua cúpula que o Sr. fez aí com os países árabes, eu recebi uma denúncia de que foram tomadas ali todas as providências para que não entrasse nenhum judeu. Não é nenhum judeu de Israel, nenhum israelense, nenhum sujeito de origem judaica daqui do Brasil. Isto aí é crime de racismo.